Olá, pessoas lindas do meu coração. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Se inscreva no canal, dê aquele like, nos ajude e faça a nossa família crescer, que é muito importante. Compartilhe com os amigos, que é muito importante para a gente, né? Assim, eu sei que vocês gostam do vídeo e é uma satisfação trazer vídeo para vocês, certo? Estou muito feliz, muito, 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 muito feliz e quero transmitir toda a minha felicidade para vocês. Antes de qualquer coisa, eu vou ensinar uma amarração na banana. E é uma amarração muito, muito, muito fácil. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é, quando vocês forem fazer qualquer coisa relacionada ao amor, Faça quando vocês estiverem bem, felizes, tranquilas e não com raiva, porque se você está com ódio, vai transmitir ódio para a sua simpatia, entendeu? Então, vocês têm que estar muito bem, muito leve. Agora, se vocês forem fazer uma simpatia para separar alguém, para destruir alguém, Quanto mais raiva você tiver, melhor ainda, certo? Vamos lá, né? Para a simpatia. Então, vocês vão precisar de uma banana. Pode ser qualquer banana, certo, minha gente? Qualquer banana, a banana da terra. Pode ser qualquer uma. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma faca. E aqui, tem essa parte daqui, né? É como se fosse a bundinha da banana. Vocês vão fazer um buraquinho. E vão meio que fazer isso aqui, olha. Para ela meio que dar uma abertura, certo? Olha, porque aqui vocês vão colocar o nome do dito cujo ou da dita cuja. Então, vamos lá. Vocês vão pegar um papel sem linha e sem pauta, escrever o nome da pessoa com a caneta rosa ou azul ou um lápis, menos com caneta preta, certo? Vão escrever aqui. Escrevi aqui o nome da pessoa que você quer amarrar para a sua vida. Enquanto você vai fazendo, você tem que mentalizar tudo o que você quer com ele. Tipo, você tem que mentalizar já você com ele, feliz com ele, ele te amando. É isso, isso é muito, muito importante. O que você mentaliza é uma energia positiva e tudo volta para você, entendeu? É como você tivesse vivido e vai viver novamente. Então, mentalize coisas, assim, muito, muito boas, certo? Então, você vai escrever uma vez o nome do fulano. Espero que você saiba o nome todo e a data de nascimento. Caso você não saiba, escreva o primeiro nome do nascimento, filho, certo? E você faz três cruzinhas. Bem simples. É o que você vai fazer. Você vai pegar esse papel e vai dobrar sete vezes para o seu lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes. Olha como ficou. 7 vezes dobradinho. Aí, o que é que vocês vão fazer? Sim, antes de continuar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês se inscrevam no canal, porque é muito, muito importante para mim. Eu sei que tem muita, muita gente assistindo os vídeos. Só que eu não sei se vocês não se inscrevem. Eu não sei se vocês estão gostando do vídeo. Então, se inscreva, dê aquele like, compartilhe. Isso é muito, muito importante. Assim, eu sei, venho trazer muitas simpatias para vocês. Entendeu? Simpatias fáceis, amarrações extraordinárias que funcionam mesmo. E como eu queria até, qualquer dia desses, eu acho que eu vou até gravar, a simpatia que eu fiz para o meu ex. E que realmente funcionou, funcionou mesmo, funcionou mesmo. E até hoje, é uma pessoa que, se eu quiser voltar com ele, ele volta comigo. Entendeu? Outro conselho que eu vou dar a vocês, muito, muito importante. Amarração é uma coisa muito forte para você fazer. Só faça se você tiver amor pela pessoa. Entendeu? Se você quer realmente ficar com a pessoa pelo resto da sua vida. Caso você não queira ficar, então não faça. Não faça por vingança, porque é uma coisa muito forte. E tem simpatia aqui, que não é desfeita, minha gente. Então, se você está querendo amarrar um homem, ele vai ficar no seu pé o resto da sua vida. Entendeu? E se você não gostar dele, isso vai ficar chato, vai ficar insuportável. Mesmo que, tipo, você não queira, mas ele vai continuar, vai continuar no pé. E isso pode até gerar uma coisa bem ruim, porque tem pessoas que ficam obcecadas por você. E pode ser até que isso aconteça. Certo? Então, tomem cuidado. Olhem bem. Vejam se é a pessoa que você realmente ama. E façam a simpatia com muito, muito cuidado. Certo? Sim. Vamos voltar para o vídeo. Sim, você dobrou o papelzinho sete vezes, né? Dobrou. Teve o papelzinho, olha, o buraquinho. Você vai colocar o buraquinho lá. O buraquinho, não. Você vai colocar o papel lá dentro. Lá dentro. Coloquei o papel lá dentro, tá vendo? Eu vou chegar mais perto aqui. Agora, vocês vão precisar de canela. Canela, canela. Vocês vão pegar a canela e vão jogar aqui, olha. Aqui dentro. Vão jogar muita canela aqui dentro. Desse buraquinho. Jogar, 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 jogar. Eu não vou jogar tanto. Porque, mas vocês estão vendo, né? Que vocês vão ficar jogando. Eu não vou jogar, minha gente, porque para mim isso daqui é uma instruição. Porque eu não estou fazendo para ninguém. Entendeu? Eu só estou mostrando para vocês. Quando vocês acabarem, peguem e coloquem açúcar por cima. Certo? Açúcar. Coloquem bem muito açúcar. Eu coloquei pouco, vocês já sabem. Para não, não, é... Gastar, né? Sim. Pronto. Fez isso. Mentaliza. Peça o que você quer. É... Imagine. Diga que fulano de tal. Fique preso a você. Essas coisas. Você perde coisas do seu coração. Entendeu? E mentalize coisas boas para você. A simpatia, ela está feita. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar esse prato e vai colocar em cima de um lugar alto. Do armário ou da geladeira... Desculpe, minha gente, da geladeira. Não, não façam simpatia para o amor e coloquem em cima da geladeira. Vocês vão pegar o prato e colocar ou em cima do armário ou em cima do seu guarda-roupa. Certo? Não se preocupe que não vai juntar formiga, não vai juntar nada. E você vai deixar lá ele guardadinho por sete dias. No sétimo dia, você vai pegar e vai jogar tudo o que sobrou embaixo de uma árvore bem bonita. Ou então, em um lugar verde. Deixa eu ver outro lugar. Não, só no jardim, numa praça. Não jogue em esgoto, não. Tem que ser um lugar bem bonito, porque é para o amor. Então, tem que ser uma coisa bonita. Lembre, ou praça, ou jardim, ou embaixo de uma árvore. Lembre, embaixo de uma árvore que não tem espinho. Deixe lá. Vai embora. Pronto. Está feito. Ele está amarrado a você. E logo, 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 se vocês estão separados, ele vai voltar correndo. E se você está com ele, ele vai se tornar a pessoa mais doce, mais meiga com você. E vai fazer tudo o que você quiser. Pode ter certeza. Faça com fé. A fé é muito importante. E pense, uma coisa, amarre alguém que é possível na sua vida. Não vá amarrar alguém que não conhece você, que a pessoa não tem contato com você, e que a pessoa não sabe que você existe. Certo? Isso é muito importante.